Olá pessoal, nessa vídeo-aula vou falar sobre a estrutura de diretórios do Linux e do Unix. Então, o diretório é o local onde os arquivos ficam armazenados e é equivalente ao que chamamos de pasta no Windows. Então, aqui eu tenho um tutorial aqui na tela, que é baseado no GuiaFocaLinux, que tem uma explicação rápida e breve e eficaz sobre esse assunto. Então, vamos lá. Diretório raiz. O diretório raiz é o diretório principal do sistema, que é o diretório barra. É o diretório principal, que seria equivalente ao C2.barra lá no Windows. E dentro desse diretório raiz, temos os outros diretórios, como esses aqui. BIM, SBIM, USR, MNT, TMP, VAR, HOME. Dependendo da distribuição Linux que você estiver usando, pode ser diferente. Então, abre o seu terminal e você pode navegar também pela interface gráfica e ver a estrutura dos diretórios que tem no seu computador. Essa estrutura, como está escrito aqui, é chamada também de árvore de diretórios. Então, o diretório atual, o diretório que nós estamos no momento, temos o comando PWD. O comando PWD, se você digita isso, você consegue verificar o seu diretório que você está atualmente. Isso na linha de comando. Temos o diretório home, é o diretório do usuário. Dependendo da distribuição que você está usando, isso é criado automaticamente quando você faz a instalação. No Ubuntu, por exemplo, você é pedido a inserir os dados na hora da instalação. Tem outras distribuições que podem ser feitas de forma diferente ou que só tem o root como padrão e você tem que criar manualmente. Então, por padrão, o diretório home vai ficar em barra home, barra o nome do seu usuário. E o usuário root, que é o superusuário ou administrador do sistema, ele também possui um diretório home. Só que esse diretório fica em outro lugar, ele não vai ficar em barra home, barra login. Na verdade, ele fica em barra root. E uma forma de se referir ao diretório superior, ao diretório que está acima do diretório que você está atualmente, é esses dois pontos. Por isso, é por isso que o comando cd, espaço, ponto, ponto, faz retornar o diretório anterior. Na verdade, o cd, ele troca de diretório. Então, o cd seguido por esse ponto, ponto, você troca o diretório para o diretório que está acima do diretório atual. Então, voltando aqui à estrutura básica dos diretórios, eu peguei aqui uma breve explicação de qual estrutura básica, de como o sistema operacional está organizado, como ele organiza os arquivos e os diretórios. E temos aqui o diretório BIM, que é o diretório que armazena os arquivos, os programas de sistema que são usados com frequência pelos usuários. O diretório BOOT, é o diretório que tem os arquivos que são utilizados durante a inicialização do sistema. O diretório CD-ROM, é o ponto de montagem de uma unidade de CD-ROM. Isso aqui pode variar, dependendo da distribuição que você esteja usando. E tem também esse diretório Mídia, que é um ponto de montagem para dispositivos. Podem ser pendrives, CD-ROM, DVD e outras coisas assim. Isso, novamente, varia de acordo com a distribuição. O diretório DEV, ele contém arquivos que são usados para acessar dispositivos do seu computador, acessar periféricos, como HD, tem o barra DEV, barra HDA, ou um dos computadores mais antigos, um dos mais novos, SDA, ou outras variações, e várias outras coisas que podem ser acessadas pelo diretório barra DEV. Os dispositivos, eles são reconhecidos no sistema como arquivo, e são acessados, e eles ficam nesse diretório DEV. Um outro diretório muito importante, na verdade, todos eles são muito importantes, é o diretório ETC, que é onde ficam os arquivos de configuração do seu computador. Então, aqui tem o barra FLOP, se quiser estar obsoleto, mas seria de disquetes. O diretório barra HOME, é o diretório que fica os arquivos dos usuários, e aí dentro de HOME vai ter um diretório, um subdiretório para cada usuário do sistema. No caso, vai ser o que você criou na hora que você fez a instalação. Caso tenha mais de um usuário configurado, vão ter todos eles, cada um com sua pasta. O diretório LIB, é o diretório onde ficam as bibliotecas do sistema, bibliotecas compartilhadas pelos programas e módulos do Kernel. Tem esse diretório aqui, Lost Found. Então, esse é o diretório onde ficam armazenados arquivos que foram recuperados. E tem esse aqui, barra MNT, que é o ponto de montagem temporário, que é usado normalmente para montar novos dispositivos, como HDs, ou pendrives, ou outros dispositivos que você queira montar. Por isso, MNT, que é um diretório que é usado para colocar o ponto de montagem temporário de dispositivo de armazenamento. Temos aqui o diretório PROC, que é o sistema de arquivos do Kernel. Esse diretório não existe no disco rígido, ele é colocado lá pelo Kernel, e é usado pelos programas que fazem leitura, que verificam configurações do sistema, e podem modificar o funcionamento de dispositivos do sistema, através da alteração de seus arquivos. Temos também o diretório SIS, que também é do sistema de arquivos do Kernel, ou seja, ele não existe, e é usado por, não existe lá fisicamente no disco, nesse local, ele é colocado lá, mas, na verdade, é uma forma de se referir à parte do Kernel. E é usado por diversos programas que fazem leituras, e modificam o funcionamento de partes do sistema, através de arquivos que ficam nesse diretório. O outro é o que nós já vimos anteriormente, o diretório ROOT, que é o diretório do superusuário. É o diretório equivalente ao home, só que esse é o home, não do usuário comum, mas o home do superusuário, que é o administrador. Temos o SBIN, que é o diretório de programas que são utilizados pelo ROOT, para fazer administração e controle do funcionamento do sistema. E temos também o diretório TMP, que é o diretório que é utilizado para armazenar arquivos temporários, que são criados pelos programas que você usa. E o outro diretório, o diretório USR, que é o diretório onde os programas ficam armazenados. E também temos o diretório VAR, que é onde ficam armazenados arquivos que são gravados ou alterados com muita frequência pelos programas, como e-mails, impressora, cache, páginas web, e por aí vai. Então é isso, pessoal. Essa foi uma breve videoaula sobre como funciona, uma breve videoaula onde eu mostrei como funciona a estrutura de diretórios dos sistemas UNIX, incluindo, obviamente, também o Linux, mas também outros sistemas, como os sistemas BSD ou Mac OS X. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima videoaula. E deixe aqui embaixo um comentário dizendo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos aqui do canal. Eu pretendo também fazer videos sobre diversas linguagens de programação e você comenta aqui sobre qual que você se interessaria, no caso de você se interessar em estudar programação através dos meus videos. E caso seja esse o seu interesse, programação, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo qual linguagem de programação você prefere que eu faça vídeo que eu publique nas próximas videoaulas. E as opções que eu vou dar aqui, opções principais, porque são linguagens que eu tenho mais conhecimento, mas eu não estou de forma alguma evitando falar de outras, mas essas são as que eu já trabalhei, já tenho mais experiência e posso explicar melhor. São JavaScript, PHP, Python e Hub. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse video e até o próximo video.